Que tal um jardim vertical portátil? Já pensou em levar o seu jardim vertical para onde você for? Meu nome é Ana Paula, eu sou arquiteta do canal Casa Mais Design. No vídeo de hoje eu vou te mostrar um jardim vertical muito legal, sem muita dor de cabeça. Melhor, você pode levar esse jardim com você aonde você for. Esse jardim nasceu de uma necessidade para um muro, gente, um muro que tinha uma pichação bem feinha, sabe? Pichação mesmo, não arte mural, pichação. Então a gente queria uma solução que tampasse esse muro e desse uma visual bem legal de entrada para o consultório. Então a gente pensou, pensou, ah, só fazer uma pintura e aí fica meio sem graça. Quem sabe fazer um jardim vertical? Opa, essa ideia foi bem acolhida. Mas aí a gente começou a pensar nos prós e contras, então, de ter um jardim vertical. Ah, como que vai ser a molhagem dessas plantas? Como que vai ser essa irrigação? A gente vai precisar estragar o muro? É um prédio alugado. Como que a gente vai fazer essa fixação? E as plantas, elas duram? Elas não duram? Que tipo de plano que a gente vai colocar? Então várias questões foram surgindo até que nós conhecemos um sistema bem legal de jardim vertical. Uma vez, então, que optamos por realizar esse jardim vertical, quem nos forneceu esse jardim foi a empresa Eco Green de Lajeado aqui do Rio Grande do Sul. E esse sistema que nós utilizamos é o sistema Conecta. É um sistema muito, muito fácil e rápido de instalar. Esse sistema consiste na instalação de guias. Essas guias são guias horizontais, colocadas com o espaçamento adequado a receber toda essa parte de conexão das partes móveis do jardim. Então, o que que acontece? Se instalam essas guias, se parafusam, então, os suportes para compor essa parede, né? Esse jardim vertical. E aí, então, gente, o que que acontece? A parede fica com um aspecto de colmeia, assim, de favinhos. E em cada favinho vai entrar um vaso. E os vasos, pessoal, já vem com as plantinhas, já tudo plantadinho, tudo certinho. Somente precisando de um encaixe dentro desse espaço. Aí você pode me perguntar, ô meu Deus, tá aí, aí, como é que mola esse trem? Bem, bom, vocês já me conhecem, eu sou daquela adepta do pouco trabalho. Não ia aguentar ficar molhando, aguando esse jardim toda hora. Então, a gente optou por fazer todo um sistema de irrigação. E essa irrigação está automatizada. Pois bem, o que que eu preciso para fazer esse sistema de irrigação? A gente precisa de um ponto de água próximo ao jardim. Se não for próximo, a gente precisa puxar um cano para que chegue água até esse sistema de irrigação. Aí nós vamos ter toda a parte de automação. E essa automação vai setar bonitinho o tanto de água que a gente precisa disponibilizar para as plantinhas para que as plantinhas fiquem sempre bem bonitas. Então, o que que a gente precisa observar e olhar de vez em quando? Essa água está mesmo chegando às plantinhas. E como que a gente se certifica disso? Quando a gente, eu vou mostrar para vocês aqui, como que funciona então esse encaixe, essa retirada dessas plantas. E quando a gente retira esse vasinho, a gente precisa ver se tem água depositada lá dentro do suporte dele. Então, a água constante que vem chegando do sisteminha vai deixando uma pequena reserva lá no fundinho do vaso. E isso faz com que você se certifique, que você tenha certeza que a sua plantinha está sendo bem aguada, bem nutrida. E como que a água chega nas plantinhas, pessoal? Então, vocês podem ver aqui que a gente tem na lateral um caninho. Esse caninho vai distribuindo a água em todos os níveis do nosso jardim vertical. E o vasinho, ele conta com pequenos furinhos ali naquela superfície, que é onde essa água vai gotejar de um dos de cima para os de baixo e vai perpassar por esses vasinhos através desses furinhos que ele tem na sua superfície. E aí você vai me dizer, mas isso dura mesmo. Então, para vocês terem uma boa ideia, esse jardim que vocês estão vendo aqui, ele já tem, vamos ver, ele foi inaugurado, então foi feito em novembro. Então, a gente está já em julho, vamos lá. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, mais, junho e julho. Então, ele já está com oito meses. E olhem que lindo. Nesses oito meses, qual foi a manutenção que eu precisei fazer nesse jardim? Então, a gente contrata o nosso jardineiro. O jardineiro que corta as gramas ao meu caso, o jardineiro que é de sua confiança, não tem mistério. Então, a gente contrata esse jardineiro e ele faz uma poda. Então, essa poda, como que eu podo o meu jardim? Eu pego a plantinha que tem o menor crescimento. Então, com essa plantinha, essa é a minha base para saber a altura que eu preciso podar, que eu preciso cortar as plantinhas. Então, eu pego ela lá e digo sempre para ele, olha, você poda nessa altura aqui, porque aí eu sei que ela vai aparecer mais, ela vai receber mais luz, e ao mesmo tempo, a altura vai ficar mais uniforme. E a gente vai observando, sim, ao longo do tempo, que umas plantas têm um crescimento mais rápido, outras mais lento. Mas, ao mesmo tempo, o conjunto final fica muito legal. E eu gostaria que vocês dessem uma boa olhadinha nessas imagens e percebessem a diferença de tonalidades dos verdes que foram escolhidos para esse jardim vertical. Então, é bem legal, assim, conforme a sua proposta arquitetônica, a escolha da vegetação. Então, com essa escolha de vegetação, você pode trazer tons mais avermelhados, tons mais amarelados, e pode mesclar junto com o verde, trazendo um ambiente mais alegre. Se você quer um ambiente onde a tonalidade verde prevaleça, então, você pode trabalhar também com diferentes espécies, trazendo mais movimento. Uma coisa que eu acho, assim, na minha opinião, que é bem legal, é que essas plantas, com seus crescimentos diversos, também trazem uma volumetria diferente para essa parede vertical. Isso traz esse movimento. Então, esse movimento dá mais graça para o jardim. Ah, e eu gostaria de lembrar uma coisinha. Você já viu que aqui no canal nós temos uma área especial de membros? Nessa área especial de membros, nós estamos disponibilizando um material bem legal para quem está construindo, quem está pensando em construir, e acompanhar uma obra em todas as suas etapas, desde a fundação até a mudança. Então, está tudo lá. Vale a pena, viu? Gente, como eu falei para vocês, esse jardim, ele é portátil. Ah, você vai me dizer, como assim portátil? Claro, você não vai sair andando com o jardim vertical por aí, não, né, gente? Mas o que eu achei muito legal desse sistema? A gente não estraga a parede existente. A gente não precisa fazer uma impermeabilização prévia. A gente não precisa fazer um exagero de furos para os suportes. Então, é bem legal, porque a gente não precisa estragar a parede, especialmente quando a gente fala de um ambiente que é alugado. Então, às vezes, você fica na dúvida lá na hora de colocar um jardim vertical no seu apartamento que é alugado. Esse é um ótimo sistema. Então, a gente pode sim colocar, e como ele é fácil de ser colocado e retirado, você pode levar ele embora com você. Então, você terminou o aluguel, está se mudando, você pode retirar e levar todo o jardim vertical com você. Não é legal? Eu achei bem interessante e também, pessoal, especialmente para a gente não precisar refazer todo um muro, todo um acabamento de muro ou de parede do imóvel alugado. Não é ótimo? E aí, esse sistema é muito prático. Se você perceber que alguma plantinha ficou feia, você pode ligar para o fornecedor e o fornecedor traz e troca somente a plantinha que não está legal. Você pode também pedir que ele faça a aplicação de uma vez por ano, caso for necessário uma maior frequência, de um adubo especial que é pulverizado nas plantinhas para que elas fiquem mais bonitas, mais viçosas. Outra coisa legal, vai que você enjoou de alguma determinada espécie porque ela não se deu bem no local. Você pode trocar por outra espécie de uma maneira muito prática. E aí, gostou desse jardim? Não gostou? Coloca aqui nos comentários. Ah, não se esquece também. Você que viu esse vídeo até o final, curte, comenta e compartilha, tá bom? Ai, já esqueci. Não esquece não. Se inscreve aqui também. Gente, um super, super beijo. Tchau, tchau. Amém.